É, entrar aqui nessa discussão dos exemplos, porque muitas vezes a gente acaba falando dessas coisas e na hora a gente entende, só que tem um benefício tão grande de ter acesso às plataformas, que nós como usuários acabamos minimizando um pouco esses impactos nocivos. Parece que nunca vai acontecer com a gente, né? Todo mundo tem um exemplo de alguém ou de alguma notícia que aconteceu e viu, mas cada vez mais a gente tá vendo o quanto que isso tá próximo, né? Tem vários movimentos, inclusive um deles chama Desconecta, que vem falando sobre a utilização de celulares, né? De redes sociais por crianças, jovens e adolescentes, que coloca ali algumas sugestões pros pais no momento de entregar os celulares pros filhos, ter uma atenção em relação à idade, em relação ao tipo de conteúdo que ele tem acesso. Esses movimentos, eles todos estão surgindo por conta desse debate, né? Por conta dessa preocupação da sociedade em dar condições ou acesso a um ambiente que, na minha visão hoje, o nível de preocupação que a gente tem em andar na rua, e a gente vai falar aqui já já de roubos de celular, é a mesma preocupação que a gente tem que ter ao navegar na internet. Hoje, infelizmente, a gente tem essa sensação de insegurança ao sair nas ruas de São Paulo e de outros lugares do Brasil também, nem mais falando especificamente de São Paulo, a gente sabe o quanto que isso tem aumentado aqui na cidade, no estado como um todo, e a gente tem que ter a mesma precaução, o mesmo tipo de preocupação na internet. Porém, é um ambiente que a gente tá lá, inicialmente, pra se distrair, pra ter acesso a conteúdo, pra ter mais conhecimento, pra fazer cursos, pra conhecer pessoas, pra se conectar, que são os benefícios da tecnologia. Porém, essa falsa sensação de que o benefício é muito maior do que os riscos que eu estou correndo, faz com que as pessoas, muitas vezes, não se manifestem da forma como deveriam. Porque, de verdade, essa também tem que ser uma preocupação de quem ainda não sofreu esse tipo de situação mais extrema, como um ataque nas redes sociais, ou um discurso de ódio destinado a você e a sua família, um bloqueio nas suas contas, ou alguma invasão, que aí já são crimes bem específicos, que não são ligados só a fake news, que é o que a gente tá falando aqui, mas são decorrentes também do mesmo tipo de comportamento nocivo das pessoas na internet. Então, por não viver isso especificamente, individualmente, a gente acaba dando muito mais crédito e visão na nossa vida aos benefícios. Mas hoje, esse PL, essa discussão, ela deveria sim estar na mesa de todos os pais, todas as mães, todas as pessoas conscientes em relação à sua família, aos riscos que ela está correndo e você, individualmente, está correndo no momento que você acessa a internet. E só dois pontos adicionais que eu lembrei, nós estamos chegando, já estamos, no período de campanha, chegando aí muito próximo da data da eleição. E esse é um risco que o mundo inteiro está discutindo da utilização das redes e do abuso de poder econômico ou outros abusos que são cometidos na internet e que passam despercebidos justamente por nós não termos uma legislação tão específica ou mais justa em relação a esses comportamentos e em relação à resposta das plataformas. De novo, muitas delas não tinham sequer escritórios aqui no Brasil. Um usuário, hoje, quando tem algum tipo de reclamação ou precisa denunciar alguma conta, ele fica ali sem saber como fazer. É um serviço. E no momento em que você presta um serviço, por mais que a gente não esteja pagando, de novo, quem já assistiu aqui ao documentário sobre as redes sociais, sabe que quem não paga é o produto, então nós somos o produto. Então, nós estamos entregando muito mais para eles do que para eles para nós, de um certo modo, porque no conjunto da obra, essas empresas estão valendo o que valem, são as empresas mais valiosas do mundo nesse momento por conta do nosso acesso. Carla, a saída do escritório do X aqui no Brasil é uma preocupação grande justamente ou, sobretudo, por causa dessas questões levantadas pela Luana. Sem representação, caso haja alguma irregularidade, recorrer a quem? Quem vai resolver o problema? A Luana falou um ponto muito importante, que falou na hora que chega na gente. Há uma dificuldade, no geral, das pessoas entenderem que nós temos duas casas. Nós temos uma casa física que a gente mora e a nossa rede social é a nossa casa digital. Então, por exemplo, o meu Instagram está ali disponível, cada uma de nós, quando fala. Quando alguém entra numa rede social nossa e agride a gente, por exemplo, já que estamos numa bancada feminista, com um comentário machista, uma coisa agressiva, que isso acontece, é como se a pessoa fosse a sua casa, pegasse um pedregulho e atacasse na sua janela. Então, a rede social, ela não pode ser um faroeste, faroeste, porque aquilo agride, dependendo da pessoa, como muito bem disse a Ana, a pessoa é mais jovem, ela tem uma dificuldade ali, ela se suicida. Então, assim, nós temos que entender que isso daí precisa de uma regulamentação urgente, porque é profundamente agressivo. A tua rede social é a tua casa virtual com a porta aberta. Você não passa na casa de uma pessoa e ataca um pedregulho lá e joga fogo na casa da pessoa e sai andando. Então, essa é uma construção fundamental. Então, as plataformas precisam ser regulamentadas. Agora, pegando pelo econômico, vamos imaginar uma situação que a gente, em economia, brinca, que é sempre o limite da curva do raciocínio. Vocês já imaginarem se a monetização fosse proibida? Olha o problema. Não, não, acabou o problema. Acabou o problema. Acabou o problema. Porque eu tenho que cortar o dinheiro na raiz. Já imaginou um Estado, uma intervenção desse nível? O TikTok é chinês. A China proibiu o TikTok. Acabou. Você já imaginou se nós no Brasil, se o Brasil proíbe a monetização das redes sociais? Já imaginou que sossego que seria? Ia ter um problema do outro lado. De novo, o começo da nossa conversa. Aquele que se sentiu prejudicado, porque trabalha, usa isso como uma fonte de trabalho, vai ter problema. Mas esse ponto, a gente estaria resolvido nessa questão. E a questão do X, por exemplo, é uma coisa interessantíssima pra trazer aqui pra nossa mesa, que é a seguinte. Por que que ele cumpre todas as obrigações na Índia? É isso que eu quero saber. Por que que na Índia pode? Porque ele quer abrir uma empresa da Tesla lá, então, olha, não, aqui a gente retira tudo, não tem discussão, não tem problema nenhum. Então, vamos entender aqui muito bem, porque você vai descendo as camadas e elas vão ficando cada vez mais sujas, digamos assim. Sim, nós, que somos os produtos, como colocou a Luana, Ana, que somos os produtos dessas redes sociais, nós estamos submetidos aos interesses dessas empresas, dos donos dessas empresas, dos governos, dos países onde essas redes sociais estão implantadas também, dos interesses econômicos, dos interesses políticos. Eu quero traçar uma questão aqui com você, que no começo eu deixei bem claro que, ou pelo menos foi a informação que foi veiculada para a imprensa, né, na época, que o STF esperou um pouco para se debruçar nessas ações do marco civil da internet para ver se o Congresso se debruçava nessa regulamentação. Não se debruçou, aconteceu essa questão do X, fechar o escritório aqui no Brasil, dentre outras coisas, eleições vindo por aí, e aí o STF decidiu que vai pautar essas ações para setembro. E aí há muitos que argumentam que o fato de o Congresso não ter se debruçado ainda nessa regulamentação já é uma amostra muito clara de que ele não quer regulamentar. Você concorda com isso? É mais ou menos por aí? Ou porque não se encontra um consenso para avançar nessa pauta? Lívia, eu acho que essa questão, ela é muito delicada. Me parece, mesmo aqueles que são aqueles defensores ferrenhos da liberdade de expressão, que até esses defendem um mínimo tipo de regulamentação, porque é isso, é aquele momento ali que você está na sua rede social e você recebe uma ofensa, ou você lê um comentário maldoso, é muito mais fácil de você conseguir falar uma coisa ruim do que pessoalmente, né? Ninguém vira na sua cara e fala a sua bruxa. Agora já li isso 500 vezes nos comentários nas redes sociais. Então, assim, essa facilidade que as pessoas têm de falar tudo aquilo que elas querem sem ter o mínimo de respeito, sem ter o mínimo de bom senso e de civilidade, porque eu acho que a palavra aqui é civilidade. A rede social, cada um tem a sua, mas elas também convivem entre si, elas interagem. E a partir desse momento, você precisa ter civilidade. Então, eu acho que, assim, mesmo esses defensores ferrenhos, Elon Musk for president, aquela coisa toda, eles entendem que existe a necessidade de minimamente se aclarar determinados pontos sobre a utilização dessas redes. Então, eu acho que o Congresso tem uma indisposição e uma má vontade, mas eu também acho que o Congresso não sabe o que colocar como uma ideia. O Congresso não sabe como fazer isso, porque o mundo não sabe como fazer isso. O mundo está aprendendo com o passar dos meses e dos anos como vai lidar com essa situação. É um pouco aquilo que a gente costuma sempre falar do crime organizado, que é muito organizado, então está sempre à frente das autoridades. a velocidade como as coisas acontecem na rede social está muito à frente da velocidade do nosso Congresso ou de qualquer Congresso, porque é óbvio, né? Tem muito mais pessoas se debruçando sobre aquilo, pessoas com capacidades distintas, muito mais representatividade, se for assim dizer. Então, existe uma dificuldade de se pautar, porque não se sabe o que pautar. com certeza, mesmo com comissões, essa dificuldade existe. E essa dificuldade, eu faço questão de frisar, ela não é exclusiva do Brasil. O mundo todo passa por isso. E aí, talvez, entrando um pouquinho além, falando sobre essa questão do escritório do Exa aí do Brasil e tudo mais, eu acho que, paixões à parte, a gente tem que se lembrar de uma coisa chamada soberania nacional. Se existe uma decisão judicial proferida por um órgão competente dentro do Estado brasileiro, meus amigos, gostem ou não, a gente tem que cumprir. Ah, eu acho que eu não deveria ter tomado essa multa de trânsito porque eu estava com muita pressa, não era justo, mas eu tenho que pagar. Então, se existe jurisdição, existe soberania, e a pessoa abertamente diz que ela não vai cumprir, aí, realmente, não sei nem se seria o caso dela fechar o escritório, a gente que teria que fechar o escritório dela, porque ela não pode funcionar. Soberania funciona dessa forma e a gente tem que respeitar, gostam ou não. Agora, duas horas e 31 minutos, Thais, pra gente fechar esse tema, essa questão que a Ana levantou, de uma empresa se recusar a cumprir decisões judiciais, isso está muito além de regulamentação das redes sociais, né? Sim, foi muito interessante o ponto que a Ana trouxe, porque é justamente o que eu estava pensando. A questão, tudo bem, a gente está falando de regulamentação, eu não vou problematizar, mas a questão é muito mais sobre desobediência. A legislação brasileira, hoje, dá conta de resolver essas questões. O que não estava previsto era justamente que as plataformas iriam ignorar uma determinação judicial. Então, essa é a novidade. Então, quem quer jogar pra quem a questão da regulamentação? Talvez não, nem precise. Existem leis que dão conta, só que o Brasil tem uma coisa curiosa, né? O Brasil, por exemplo, a Lei Maria da Penha é a lei mais moderna do mundo no combate à violência contra a mulher. Por quê? Porque ninguém obedece. Então, será que o Brasil também, nesse sentido do que a Carla estava indo, será que o Brasil vai precisar de uma legislação tão moderna, de uma regulamentação tão moderna, pra gente simplesmente ser respeitado? Por exemplo, no direito do trabalho, uma empresa multinacional não pode plantar ou não pode executar um determinado trabalho, o que a planta faz? Sai dos Estados Unidos e vem no Brasil. Então, assim, será que justamente, pra além da questão da regulamentação, essa ideia que a Ana trouxe é muito legal, pensar sobre a desobediência, será que simplesmente estão ignorando as determinações judiciais do nosso país? Eu acho que legislação suficiente nós temos. O que a gente não tem, talvez, seja respeito perante as instituições que têm muito dinheiro e pouco a perder ao ignorar a nossa legislação.